Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um vídeo aqui em teste nos jogos antigos na resolução 4K o game que eu tô trazendo dessa vez aqui é o Battlefield 3, como vocês também me pediram, certo? então as configas que eu estou utilizando aqui é a seguinte, acho que a tela tá um pouco pequena hein galera porque o meu monitor não é 4K, então acho que vai ficar um pouco pequena a tela eu vou só aumentar na hora da edição pra vocês verem a qualidade, tá? então a gente tá aqui em 4K, certo? O V5 tá desligado aqui o campo de visão tá em 90 e aqui está no Ultra, certo? então vamos jogando essa qualidade aqui pra ver o que que dá né a gente tá a 60 frames praticamente, aí 64 frames, 67 eu acho que em 4K no Raig seria uma boa opção pra gente tá jogando né não precisava ser no Ultra pra gente ter mais FPS ainda então vamos dar uma morotagem aqui já o cara tá atirando pra caceta ali, eu vou morrer né, com certeza eu sou péssimo em BF, só pra avisar mas a gente quer ver o desempenho, e aqui praticamente já caiu aqui ó 55, tá ó vou ter partes que vai pesar bem mais ó, 50 FPS eu acho que em 4K no alto já estaria de bom tamanho porque é um jogo multiplayer, então você tem que ter uma vantagem sobre o seu inimigo no caso aqui né bom, vamos testar no alto já praticamente eita porra, tomei, tomei de sniper né, certeza beleza, ou foi algum imundo por aí, é, é um sniper leaf de merda né tá, vamos trocar aqui a resolução resolução não, a config gráfica deixa eu dar um deploy aqui trocar já pro alto pra ver se a gente tem algum ganho a mais aqui, praticamente beleza, trocamos a config e o jogo está a 70, 82 frames, então acho que no alto seria mais viável a gente estar jogando aqui o BF3, certo e vamos que vamos resolvi testar no multiplayer, que eu acho que é o pessoal que mais quer né a campanha não tem acho que finalidade todo mundo já jogou praticamente acontecendo umas tretas ali eu odeio andar de carro, nossa quebrou tudo aqui filho é inimigo que estava aqui nossa, é meu próprio carro, que burro que burro Berg deve ter algum sniper nas montanhas ali ó opa, tem um cara passando ali, tem um cara passando ali peguei, peguei, matei, matei tem um cara lá em cima nossa, filho do céu, corre Berg tá com um magic kit aí fica na moral deu uns tecos nele já, pra ele largar a mão do seu otário pô, tiro não acerta não filho, só vamos bom, 70 frames ali galerinha tá um desempenho muito bom cadê o filho da mãe que estava lá em cima os caras estão lá em cima já opa acha que mentira que foi essa velho o cara não morre não mano pegou certinho o tiro nele ele estava com 54 de vida ele também tocou uma arma aqui que meu Deus do céu mas eu vou jogar de assalto mesmo vamos jogar de assalto aqui o negócio é o desempenho não a habilidade do pai é um helicóptero ali que vai falecer eu acho sai garoto, fode o oco aí com esse tanque vamos pra cá desempenho muito bom aqui na resolução 4K a gente está rodando no HIGH porra, o foda de ficar né andar sozinho aqui velho o BF tem um gráfico foda ainda né velho mas o maior tempo que saiu o game continuam com o gráfico fudido mesmo muito bom oi tem um cara aqui calma é inimigo isso aqui né velho o cara, o cara me viu aqui velho vou falecer filho eu tenho life aqui seu trouxe eu passo correndo oxe seu time perdeu olha que maravilha matei quantos ali 1 barra 2 ó estou bem pra cacete filho você vê como é que eu joguei pouco BF olha o nível do pai nível 7 mas ele saiu muito bem praticamente no desempenho aqui galera sinceramente 4K no alto fica super bem e no ultra vai dar em torno de uns 50 frames tá mais multiplayer eu recomendo mais 60 fps pra cima certo pra jogar o BF aqui então é isso espero que tenham gostado do vídeo dá aqui like se inscreve no canal pra ajudar e até a próxima um abraço valeu